Oi galera, estou aqui, Monibupe, hoje com um episódio super especial, que é aquele que eu falei pra vocês que uma vez por mês eu vou fazer, que é o Mônica, o que que é? É o Bafão da Bocão, e hoje no primeiro Bafão da Bocão não poderia ser alguém menos bafônico do que esse queridíssimo, maravilhoso, chiquetérrimo, que é tudo nessa vida, que meu gente, eu dou muita risada com ele, vocês não tem ideia, é a amizade que nós estamos tendo e é tudo de bom, Evandro Santo, que de santo não tem nada, né? Eu pareço um bicheiro, o que é ser chique? Sou biscate, tudo bem? Como você está? Ah, eu estou ótima, e você também? Bem, 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 como você está? Olha, primeiro eu quero falar com o Evandro Santo, tá? Evandro Santo, você pode falar com o Evandro Santo, Evandro Márcio dos Santos ou Christian Pior. Christian Pior, gente do céu, Christian Pior, eu fico passada quando eu lembro, porque eu te falei que eu tinha que te convidar pra vir dar uma entrevista pra mim, porque você é vintage, né? Nós somos vintage? Eu sou o quê? Você é vintage, querido! Meu Deus, eu sou vintage! O meu mundo é vintage, eu amo o mundo vintage, esqueceu? Aí eu falei o quê pra você? Primeira vez que eu te vi aqui no podcast, falei, você tem que me dar uma entrevista, por isso que eu até falei, gente, vou fazer um único podcast. Eu sou vintage. Você é vintage também, eu também sou vintage. Eu sou eterno. Você é eterno. Eu sou cool. Você é cool. Gostei. Eu sou vintage. Você é vintage, estava no pânico, o pânico é vintage. Entendi. Você é humorista? Você é humorista até hoje. Vivo! Topzera, né? Faz shows, dá entrevista. Ai, gente, eu não sei, tem várias linguagens que dá pra gente usar, chique, assim, top. Ok, vamos lá. O que você acha? Acho que você pode me destrinchar. Então vamos lá, vamos te destrinchar. Eu quero saber começo de carreira, como que foi. Quero saber a história do Christian Pior, porque eu já tô sabendo que você foi uma sátira ali em cima do Christian Dior. Então, assim, uma coisa que você já deu uma aprontada ali, que teve até bafões em relação a isso. Então eu quero saber o comecinho. Como que foi o começo da sua carreira? De onde você se descobriu humorista? Eu quero que você me conte um pouquinho de cada coisa, porque eu sei que uma hora é muito pouco tempo pra você contar tanta coisa legal e tanta coisa importante pras pessoas saberem. Então, vamos lá? A pergunta é, como começou o Christian Pior? Como começou a sua carreira artística como humorista? Dez anos de idade. Se a gente for falar de arte, o senhor Evandro Márcio dos Santos, ele estreou no grupo Minas Gerais, na festa do Folclore da Cidade. Você é mineiro? Eu sou mineiro, nasci em BH, fui criado em Uberaba. E tão acelerado desse jeito assim, tão rápido? Porque mineiro, todo mundo fala que é meio devagar, que é tão calminho. Come quieto, mas quando dá faz escândalo. Essa piada é banana e pipa. Gente, pode falar isso ou bota o pi? Pode sim. Pode? Senão bota o pi, hein? Pi. Então, o que acontece é que nasce essa pessoa em BH. Eu estreei, estreia que eu me lembre, palco, foi nessa quarta série, nesse dia do Folclore. Quando eu vi aquelas pessoas ouvindo o que eu falava, sentindo o que eu emanava, eu falei, é isso. Sabe uma virada de chave? Tipo assim, foram duas viradas de chave, na verdade, Mônica. Madonna. Eu tava em frente a... Tudo. Eu tava em frente a... A televisão era preta e branca. E aí, passava um programa chamado FMTV. E aí, passou assim de lá o Pertina Turner e tal. E a Madonna, Like a Virgin. Ali também teve uma viradinha de chave. Comecei a ser artista com 10 anos de idade. Então, comecei a... Você nasceu artista. Você se descobriu um artista com 10 anos de idade. Era uma coisa muito intensa. Comecei a ler com 5 anos de idade. Tudo pra você foi muito cedo. Sim, sexualidade muito cedo. Com 5, 6 anos. Muito cedo. A sexualidade, realmente, quando... Eu sei, porque eu tenho uma filha do meio e eu falo assim, a sexualidade... A gente descobre que quando a criança nasce, a gente já sabe que ela é diferente. Freud fala. A gente fala. Na época, agora, a gente falava diferente. Hoje em dia, pra mim... Tipo, eu falo assim, nossa, minha filha é pan. Aí, o pessoal fala pra mim, nossa, mas como que você é assim? Eu falo, eu acho super legal. Eu acho de boa. Quanto que ela seja feliz, que tenha respeito, né? Que ela seja respeitada e seja... E entenda. Que as pessoas entendam e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é? Exatamente. Mas assim... A gente tá em 77, 78. Eu nasci em 77. Você é um pouquinho mais velho que eu sou. 74. Três anos. Sou 74. Então, assim... Eu vim de uma onda conservadora. Sim. Brilhante, gay, efeminado, quieto, safo, rápido, inteligente, bastardo, prodígio. Prodígio. À frente do seu tempo. Sempre. Único. E aí, você, com 10 anos de idade, você se descobriu como humorista, como artista? Eu comecei a fazer peças na escola, para o ginásio. E eu comecei a escrever peças do Dia da Pátria, peças do Dia da Árvore, Dia do Índio. Tinha qualquer manifestação, eu estava lá fazendo a peça. E eu escolhi as pessoas que iam fazer a peça comigo. Eu era o diretor. Eu também era ator. Eu era tudo. E eu comecei a ficar uma pessoa cultural. Então, eu era um gay cultural, em Uberaba, hiperativo, enjoado. No cio. Era muita coisa. Quantos anos mais passaram e você ficou em Minas ainda? Quando você foi descoberto? Porque você não tinha internet. Não existia internet, não existia nada disso. A gente tinha boca a boca. Efeito Herpes. É o boca a boca e o povo vai falando, vai um atrás do outro, vai falando, vai falando e você apareceu. Então, esse dia uma pessoa perguntou pra mim, quando você ficou famoso, aos 10 anos, teve um fato muito engraçado, e ela está viva, quando eu tirei minha roupa no 7 de setembro e desfrei de sunga de tigre em Uberaba. Quantos anos você tinha? Doze. Gente, que amusado! Com 12 anos, te falando de sunga no 7 de setembro. Você se assumiu com 12 anos? Sim. Você fez isso assim e foi um choque pra todo mundo na cidade? Como é que foi? O pessoal ficou de boa? Como é que foi? Então, eu tinha uma coisa muito boa, que era estudar. Eu estava muito bem. Eu era um bom estudante. Sempre foi muito culto, né? Sempre foi muito estudante. Sempre foi muito curioso. E trabalhava. Minha mãe ralava pra caramba. E eu me lembro que você não fechava essa conta do cara que começa a trabalhar com 10 anos de idade, fazer balé e também fazer teatro. Isso é fã da Madonna. E gay. Pagar contas em casa era muita coisa. Ao mesmo tempo, para Uberaba. Aí você resolveu sair de lá? Você foi culto da... Minha mãe conheceu um boy. Um boy na época, né, gente? O Chico, um ariano. E eu estava com uma efervescência de hormônios. E eu saí de casa com 14 anos. Fiquei lá em Uberaba durante um ano. Dormia na casa da minha amiga Luciana, cega de um olho. Dormia na casa da Mônica, manja no rosto. Às vezes pegava um porteiro que deixava eu dormir. Dormia na rua. Dormia em construção, casa abandonada. E eu falei assim, caramba, estou me lascando aqui em Uberaba. Vou para São Paulo, assim como Madonna foi para Nova York. Aí eu peguei, depois de três tentativas de vir para São Paulo. Uma de ônibus, não conseguia. Porque não tinha autorização dos justizados de menores. É verdade, isso daí tinha que ter autorização. Depois tentei vir de trem, não consegui. Quer saber? Carona. Sou gayzinho, sou gostoso, sou viadinho. Bora, São Paulo. Aí eu vim para São Paulo de carona com caminhoneiros. Cheguei sem saliva. De tanto chupisco que fiz. Meu Deus do céu, que bafão da bocão. Meu primeiro bafão está sendo bafônico demais. Estou passada. Gente, vai rolar muito pi nesse podcast aqui ou não, hein? É sério, mas eu estou pensando aqui comigo. Meu Deus, que difícil. Que fogo. Que foda aqui. É muito legal porque você... É corajoso, né, gente? A coisa fica mais corajosa. Não tem. Você é gay. Nossa, era AIDS. Nossa, verdade. Foi no auge. Sabe, gente, é real. Você vê a pessoa morrendo. O amigo se definhando. Eu via isso acontecer. É, eu tive um monte de criação, né? Que ele teve, mas ele está vivo até hoje. Está super bem. Ele teve os prébios. Mas ele teve o... Como é que fala? Ele ficou... Negativou. Tem que trazer o doutor maravilha aqui. Negativou. De tanto que ele fez tratamento. Tem que tomar. Fez tratamento, mas negativou. Tipo assim, hoje, como se não tivesse. Se fizer exame, como se não tivesse. Mas prep. É o quê? Prep. E tem um monte de gente assim hoje. Porque naquela época... E conseguiu... Era uma peste gay. Sim. Isso eu lembro também. O Cazuza... Teve um filme até o Filadélfia. Filadélfia. Mas foi depois. Mas, assim, o Cazuza, na capa da veja... Eu lembro. Houve 15 anos em São Paulo. A capa da veja está bem magrinha. Era muito assustador, gente. Pelo amor de Deus. E aí eu vim. Vou ser famoso. Bons tempos. E você entrou no pânico e como. Foi bem depois? Como que foi? Cara, eu comecei a ser comediante. Como que você foi descoberto mesmo? Que você começou a fazer trabalhos assim. E você falou, meu Deus, olha onde é que eu estou. Que fome é essa? Que coisa assim, incrível. Eu fazia programas do Trianon. Sabe o Trianon? Sei, claro. Na Paulista. Mas tem um colégio. Tem um monte de grandes programas atrás. Trabalhava muito nos jardins ali. Então, ali não ficavam os rapazes? Sim. Em 1990 e 1, 92, 93, eu era um desses rapazes. E ali, eu fiz muita amizade. Porque assim, minha vida era Trianon e balé. A arte nunca deixou me abraçar. De fazer parte da sua vida? Não, não. Nunca deixou. E aí, Lafayette, nome da gay, da bicha que Deus ateia que morreu. Terrei muita gente, como eu falei. Conheci um rapaz chamado Jair Aguiar, dono da Alegria e Companhia. E me chamou para eu fazer telegrama animado. Tipo, animar festa e tal. Falei, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isto. Faço balé, faço plié, relevé, cupê, passei, developei. Não tem nada a ver. Vai, mas é um dinheiro bom. Não, não, não vou. Aí, um ator faltou numa festa. E aí, me ligaram. Não, me ligaram. O Álvaro falou assim, olha, um ator não vai poder fazer essa festa. Você não quer fazer? Falei, bicha, como assim? Você vai se vestir de mulher, você vai ser a Dulcinea da Silva dos Santos Anjos Ferreira de Orleans e Bragança. Era uma drag. Falei, e aí eu faço o quê? Você vai pegar o fax, decorar todos os dados daquele aniversariante e brincar com ele. E ganhei a quanto? Pensei, é, ah, é X. Falei, ah, será? Meu Deus, sou bailarinho, briné, relevé, cupê, passei, vamos. Enfim. Eu ganhei uma vez de aniversário uma drag. Contou todos os meus podres na frente de todo mundo. Que paulete pink. Que louca. Eu amo. Foi no meu trabalho na época. Nossa. Beijo paulete pink. Contaram um monte de coisa minha, a drag chegou lá. É isso mesmo. Ah, essa bocuda, sei muito bem que não sei o quê. Eu fiquei assim olhando, falei, eu vou matar esse povo. Fiquei louca na época, eu lembro. Mas foi da hora, foi engraçado. Foi muito legal. Era um personagem de desenho animado. Ah, a minha tava vestida de Merlin, porque o pessoal sabe que eu gosto dos anos 50, né? Aí a minha, a minha drag tava vestida de Merlin. Isso é muito engraçado. E aí, Mônica? Ah, eu lembro que foi numa Ford Veículos da Cantareira. Eu tava com uma meia vermelha, um salto. Nunca tinha andado de salto aí. Meu, que horrível. Eu falei, Jesus Cristo. Aquela festa lotada. Aquela concessionária. E eu, miudinho, magrinho. 4% de gordura no corpo. Me deram o microfone. Falei, meu Deus, e agora? Aí veio. Você teve uma crise de ansiedade. Eu recortava as boates, Gents, HS, eu vi shows da Silvete, Montilla das... HS, eu ouvi falar. Então, aí eu peguei o microfone e falei, pare a festa. HS, não é o Homo Sapiens que falavam? O Homo Sapiens, o Emílio ia lá. Homo Sapiens, eu ouvi falar. Qual dia não existe? Gente, eu morava no centro, eu morava no Jornal do Jardim, talvez na Bento Freitas, ali naquele pedaço. Eu nasci ali, praticamente. E dali, eu falei, gente, o que vai ser? Eu tremia, 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 tremia. Era para ficar 15 minutos. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei 50 minutos. E o... A gente chamava... Não era... A agência chama de booker, manager, não. Era um scouter. Falou assim, o Jair vai ficar puto, porque você ficou 50 minutos. Mas o público estava gostando. O trato era ficar... 15 minutos. 15, mas você ficou 50. Mas eu esqueci as informações e tal. Só sei que quando eu cheguei na agência, para me destrocar, me desmontar, falou assim, eu não sei que merda que você fez, mas já querem você para uma festa do Banespa. Antigo Banespa. Dali veio o comediante dessa drag. A Dulcinea é o embriãozinho, né? O Big Bang. Da onde começou aqui o tudo? Onde foi? Isso. Que deu origem a Janeide Grappett Cruz. Como é que é? Janeide Grappett Cruz. Janeide... Grappett Cruz. Grappett Cruz. 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 Lembra do refrigerante? Gente, mas que nome é ele? Janeide Grappett Cruz. Mas vocês inventam os nomes só por Deus. É. Como é que a gente fala? A Brega Queen. Adorei! Aí eu montei Janeide. A Brega Queen. Aí eu montei a Jericó, Pedro Sonho de Valsa, outros personagens. E assim, minha vida ficou muito boa. Porque eu morava sozinho na Vila Madalena. Aí já estava na Vila Madalena, já estava topizando. Já de empregada, né, garota? Via bem pra caramba. Sabe? Eu andava horrores. Cara eterno. Ia no supermercado, compra três pães. Um boy. As pessoas não sabem como eram os anos 90. Você ia no parque do Ibira e transava na babesca bintinha. Então assim, pegava três pães e um bofe. Então assim, ali nasceu o comediante. Só que os atores tinham vergonha de fazer esse tipo de trabalho. Eu fazia comercial, anos 90, aquela coisa toda. E eu me especializei nisso. Então tinha dia que eu acordava quarta-feira tranquilo. Sem nenhum trabalho. Aí quinta, sexta, sábado, domingo, chate cozinha. Shabar, bar mitzvah. Eu sabia que ia ter job. Quarta, domingo, todas as noites. Aniversário, despedida. Então isso me sustentou muito tempo. Eu me especializei nisso. E você se divertia com isso também? Adorava. Gente, adorava. É muito bom você trabalhar com uma coisa que você gosta e você vê as pessoas rirem. Quando você cai na comunidade judaica, meu amor, a Merav, Merav, ela me chama pro chá de cozinha. Eu caí na safra, nos terpins das lojas Marisa. E eu fazia todos os chás, os bar mitzvahs, chá de cozinha. Gente, eu conheci a fundadora das lojas Marisa. Não vou falar o nome, Adorana. Uma senhorinha que dirigia até, agora tá falecida, mas ela dirigia uma Mercedes, assim, tica térrima. Não, eram outros tempos, então, assim, você era efeito herpes indicado, boca a boca. Eu era muito competente. Então, assim, domingo, o pessoal ia descansar, seis da tarde, olá, me montando de janeide, saltão, meia calça, peito, pá. Parei a festa, Orlando, cadê você? Não depositou na minha conta poupança do Bradesco. Era sempre assim. E era uma maravilha isso. Ninguém superava nisso. Era o melhor dos melhores. E aí, nasceu o Christian Pior quando? Bem depois ainda. Muito sonhador, né? E você foi um tratante, você ficava tirando o Bradesco dos estilistas. Hã? Você ficava tirando os estilistas. Como que foi essa história? Não, eu tava... O Christian Pior, peraí, só me fala uma coisa. O Christian Pior nasceu no pânico ou antes do pânico? Emílio que criou o Christian Pior. Ah, então conta, vai. A ideia do Emílio. Então vai, vota antes, vota antes. O embrião Christian Pior é Emílio Surita. Ai, o vovô, que vocês chamam de vovô do pânico. Uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Eu gosto demais dele, gente. Eu não conheço o Emílio ainda, mas eu ainda vou conhecer. É a pessoa mais cool, descolada, divertida, irônica, cínica. Sim, e sincero também. Nossa, quando você entra naquele coração reunindo... Mas enfim, eu me lembro que a gente transava muito para as faces e tal. E aí me veio, no Shopping Ática, lembra, antiga FENAC, o DVD do Cócegas e do Terça Insana. Ai, o Terça Insana! Eu ia, no Terça Insana. E mostrava para os peguetes. Gente, em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros. Não era lá na frente? Na Rua dos Pinheiros. No final da Rua dos Pinheiros. Foi no Next, começou no Next, depois foi para... Que era, meu Deus do céu, era em Pinheiros. Era na Gritiba Nunca. Terça Insana eu ia. No... Gente, era muito da hora. No Barra Avenida. É, Barra Avenida. Barra Avenida. Sim. E aí, tudo que iria ser aquilo. Eu olhei aquele DVD e falei assim, eu não sou artista porra nenhuma. Eu não consigo fazer o que esses caras fazem. E Luiz, eu... E a Sheila, né? Sinceramente, estou completamente encharcado. E a Cristian Lucas, sabe? Luiz Miranda. Aquela gente. Eu falei, eu não consigo fazer que nem eles. Dois meses depois, o senhor Evandro montava o Debo Show. Meu primeiro grupo de humor. Não, antes teve o Paiteiro... Não, antes teve o Porquê Não Mataram Maria de Fátima. Ah! Não, tinha aqui... O primeiro grupo de humor. Teve aquele negócio da Dett Reutman. Era uma coisa assim? É, isso. Porque a Maria de Fátima ainda era o negócio da Dett Reutman. É, porque não mataram a Maria de Fátima. Gente, você... Que da hora, eu não lembro isso. Daí eu não assisti, não vi. Não, isso não existia televisão. A gente era louco. Gente! A gente se montava. Você lembra quem matou o Dett Reutman? Foi a Leila. A Cássia que... Aí vocês fizeram... Foi cancelada. Lembra disso? Eu lembro bem. O Kink matou o Dett Reutman e depois veio... Gente do céu. Só aprendendo. E aí, menina... Teve o Porquê Não Mataram Maria de Fátima. O debochou. Eu era diretora, escritora. Eu era muito metida. Sempre fui muito metida. Sempre tinha gente atrás de mim. E aí... Fiquei no debochou quatro anos. Nisso, Rafinha... E veio direto dos Estados Unidos. Rafinha Bastos. Para jogar basquete. Certo. E aí, o Barco Luke estava sem grupo. Escolta bem pra mim. O Oscar Filho estava nos Cretinos. Então... E todos nós... Nos encontrávamos na Trash 80. Que era uma balada. Ali no centro. Na Álvaro de Carvalho. Gente! Lembra disso? Do Enésio, do Tony? A Álvaro de Carvalho, não. Eu lembro da Vieira de Moraes. Na verdade, 80. Ah, não. E Janeide foi a Hostess de sexta-feira. Alison Gotts, no sábado. Janeide, Carapete Crush, de sexta. E também foi uma encrenca. Porque o Alison Gotts fazia cara ao Janeide, o esculacho de pessoa. Salta, eu passava batom como sombra. Então, eu lembro quando foi... Queriam te matar. A galera da Trash. Ninguém falava comigo. Que merda essa que vocês colocaram na porta. De repente, Janeide ficou queridíssima. E dali... Eu fiquei quatro anos. Depois, eu falei... Ai, meu cu, que brilho. Tinha uma balada que tinha uma drag na porta. Que era perto da Augusta. Ali, Travessa da Augusta. Qual que era o nome dessa balada? Que não podia entrar. De qualquer pessoa entrava, não. Ela escolhia lá pra entrar. Não entrava qualquer um, não. Eu não lembro. Agora me deu um branco. O Massivo? Massivo. Não. O Clube Massivo. Assim de babado, barrava as pessoas na porta. Sim, tinha esse negócio aí. Eu ia no Massivo. Eu, graças a Deus, não fui barrada. Mas eu vi esses bafões aí. A gente da arte, Mauro Borges. Que Deus o tenha. Essa gente que fez a história de São Paulo. Sim. E aí, eu falei... Eu cansei do The Bowl Show. A Calabresa entrou no meu lugar. A Dani Calabresa? É. Olha, gente! E aí, eu fui fazer um solo num karaokê chamado Magamalabres. Magamalabresa. O meu solo. Work. Uma incorporação de humor. Eu fazia seis personagens. Tipo... Numa noite, sim? Numa noite. Se incorporava... Era brincadeira. Mas você trocava também de roupa no figurino ou não? Desfigurando tudo. Fazia todos os personagens. Gente, é de Murphy. Tirei o ano sabático. Só empresa. Só dinheiro, 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 dinheiro. Vamos fazer um grupo, vamos. Foi um absurdo. Juntamos. Que da hora. E aí, do absurdo, fomos para o Beverly Hills. Eu já era conhecidíssimo na comédia. Todo mundo me conhecia. Piscate, né? Tinha um português. Corajoso. Tipo assim, não tava nem aí. Fazia o que queria. Que dava risada e pronto. Davi, Davi, Davi. E comia, 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 comia. E... Feliz. Feliz. Eu já tinha que botar vários pires em programas. Já conhecia Paris. Já conhecia Lisboa, Nova York. Viajava pra ir atrás de Madonna. E exatamente André Barreto, que Deus a tenha, que morreu de câncer. Enterrei vários amigos. É. Consegui uma entrevista pra eu dar um pânico. E o Daniel Zuckerman. Era o produtor na época. Lento, branco, ruivo, sarado. Nossa, Zuckerman. E aí... Eu vi uma foto dele, eu fiquei passada. Eu consegui dar uma entrevista na Jovem Pan, pra divulgar o grupo. O Emílio olhou pra essa peste e falou assim... Isso não... Vai, preço. Tá. É isso. Ele criou o viado do fundão. Viado, bicha mesmo. É bicha. Eu sou o viado, sou bicha. E aí... Eu fiz o... Foi assim. Que ano foi isso? 90 e... 2007. Já? 2007? 2007. Ó, o Demo Show começou em 2001. Até 2004. Tira um ano sabático. Eu volto com tudo. Um absurdo. Quase desisto por causa do Luca. Do amor. Aí a Andréia peita. Você vai estrear a peça sim. E aí... Ela consegue o pânico. Pra gente ir na rádio. Ali eu sou descoberto. O mesmo contato com o Emílio, assim. Cara a cara. Frente a frente. Emílio olhou pra você e falou... É você só aqui. Não, ele falou você fala muito rápido. Fale mais devagar. Fala mesmo. Aí ele falou assim... O senhor... Pode fazer um personagem da sua peça aqui no meu podcast? Pode que ser? No meu... No meu pânico. Aí eu falei assim... Vou fazer o Percival, o terapeuta sexual. Aí ele falou... Tá bom. Tem muita marca. Porque falava Yahoo, UOL... Falava muitas marcas. Aí o Emílio falou... Tá bom. Fiz lá. Voltei pra minha vidinha. Vila Madalena. Bofe. Boate. Bofe. Boa. Boa. Eu achava que era tipo trote na época, né? Me chamou pra fazer o casamento da Vanessa Camargo. E o que eu ofereci de cara pra ele? Janeide. O Emílio... Isso eu nunca contei. O Emílio falou assim... Drag é uma coisa batida. Falei... Putz. Ferrou. E eu falei... Caramba. Eu não vou ver de Janeide por resto da minha vida. Tadinha da Janeide. A mãe do Cristian Pior. Ela é mãe do Cristian Pior? É. Aí o Emílio falou assim... Olha... Eu vi na gringa... E eu... Atrasava aluguel porque eu comprava Vogue e L. Que nem um louco, né? Sabe o nome das modelos? Dos estilistas? Cara, o que eu enganava de segurança pra ir no Morumbi Fashion... O pré-São Paulo Fashion Week... E Fito Ervas Fashion... Eu era muito ligado à moda. E ele queria um cara que falasse mal da roupa das pessoas. Tinha essa coragem também pra falar. Porque o pânico já era terrível, né? Ele falou que era um estilista. Falei... Eu gosto de John Galliano, da Besoldior. Cristian Pior... Ele deu toda a psique do personagem. Gente... O Emílio montou o personagem assim. O cara que fale mal... Falei... Falei... Então vai chamar Cristian Pior. O trocadilho de Cristian Dior. Falei... Fechou. Foi numa sexta. Eu gravei no sábado. Assim nasceu o personagem. E foi o maior sucesso da sua carreira. Que a gente não sabia. Porque não era pra eu mexer com o povão. O meu câmera, o Pachão, falou assim... Olha... Isso não vai entrar no ar. O Emílio não gosta disso. Mas só a celebridade... Entrou tudo. Eu zoando o povo e tal. E aí... Eu criei o personagem. Então eu era... Eu era o cara certo. Na hora certa. Assim... Sabe quando Júpiter... Netuno... Sim, Netuno deu certo. Foi perfeito. O encontro assim... E o cara... E ele criou o Cristian Pior. E você... Como é que fala? Você... A Joyce Pascovitch... Ai, como é que foi? Já deu a nova... Eu não quero falar agora. Já deu a nova... No Glamburama. De cara. Incorporou o Cristian Pior. Cara, era... E aí virou isso aí. E você entrevistou muita gente. Você conversou... Você infernizou muita gente. Você falou que a Angélica... Faustão... Quem foi mais legal, assim... Que você entrevistou? Que foi super de boa com você? Todo mundo. Todo mundo levou de boa? Todo mundo. Não tinha nenhum malcriado, assim? Tipo Clodovil? Eu adoro. Eu nunca... Não, nunca peguei o Clodovil. Clodovil, gente. Eu gostava muito dele. Não, nunca peguei o Clodovil. Embora eu goste muito dele. Eu gosto. Eu também. As pessoas que foram malcriadas comigo com uma... Susana Vieira, eu sempre peitei também. Ela foi grossa com você? Sim. Mentira! Eu sou muito fã da minha irmã. Susana Vieira, eu adoro essa... Nossa! Chata pra caramba! Gente, abafa isso daí. Não é isso aqui. A Susana Vieira... Ela, eu acho... Uma boa atriz. Excelente. Mas eu acho muito... Muito gratuito. Eu sou rico. Eu tenho isso, aplica e tal. É chato o que ela fala. Aí você entrevistou os outros artistas, assim, mais tipo... Saraíba, Márcio Garcia. Era o casamento do ano. Então, pra caramba, Márcio Garcia. Não, eu nunca tinha visto tanta gente famosa na minha frente. Você ia aonde? Como é que eles faziam? Você ia lá nas festas? O primeiro dia... Porque eu lembro que você falava com o povo assim, você... Nossa! Foi muito rápido, Mônica. Eu fiz casamento da Vanessa Camargo, Fashion Rio e Fashion Week. Depois veio o primeiro contato de boca. Dois meses depois, eu estava indo pra Ibiza, fazer internacional. Final do ano, eu viro com capa da Rolling Stone. Eu, a Dinê, a Sabrina e o... Eu, a Dinê, Sabrina e o... Ex da Calabresa. Ah, eu não lembro do nome dele. Sumiu. Qual o nome dele, que é bom? É o que fez os dois irmãos lá? O cara de pau? Como é que era o nome dele? Não, a Dinê. A Dinê, você já falou. É você, a Dinê e a Sabrina. O Taz aqui. Tipo assim, o novo humor. Então, o capa da Rolling Stone, saindo na Veja. Era muita coisa. Que da hora, né? Era muita coisa, né? Era o glamour do glamour. O glamour do glamour. Você chegou no topo, no topo, no topo. Mas trabalhando muito. Muito. E ajudando amigo, muito. Muito ajudando amigo. Eu acredito. Eu acredito que você ajuda mesmo. Eu acredito que conheço o Christian, né? Eu conheço o Evandro há pouco tempo. E a gente vê seu coração. Você é uma pessoa muito do bem. E você conversou muito comigo. Muita coisa legal. E a gente... Mas aprendi que você não deve empregar amigos. Sim. Ou assessor. É difícil. É difícil. É difícil. Eu ajudei muita gente. Por isso que eu sou ajudado. Porque eu ajudei muita gente. Fui fiado. Fui fiado e não sei o quê. Fiz muita coisa. É. Eu tô aprendendo ainda. Não. Muita coisa que eu tô aprendendo ainda. Tem que falar não. Porque assim... Ganha esse dinheiro. Uma hora você fica maduro e você aprende a fazer dinheiro. Até porque o dinheiro não é o mesmo do que há 15 anos atrás. É verdade. É verdade. Então, assim... Aquilo foi muito suntuoso. Sabe? Você... Ibiza. E eu me lembro do... Ah, isso eu nunca contei. Tava eu e o carioca. O vesgo. A gente se encontrou na Pachá, em Ibiza. Que o vesgo veio da corrida do queijo. E a Paola, que é a esposa do carioca. Uma fofa. O carioca ia ficar mais dois dias em Barcelona. Eu voltava para o Brasil. Tanto que eu saí de Ibiza. Eu fui para casa. Peguei uma van. Fui direto para a Campos de Jordão fazer a convenção da Jovem Pan. Imagina. Você sai de Ibiza para fazer a convenção da Jovem Pan. Era exaustivo. Ela me trouxe a Veja que eu saí. Você saiu na Veja. Evandrinho. Então, assim... Era muito... Era muitas emoções, assim. Porque naquela época... Celebridade era a celebridade. Você tinha um valor cultural. Você não tinha... Dancinha do Tik Tok. Não estou criticando isso. Entendeu? Mas, assim... Você tinha valor artístico. Era difícil chegar lá. Sim. Você tem gente de... TV, Tik Tok e tal. Era uma outra época. Era mais difícil tudo. Era muito mais difícil. Era galgar a montanha. Sim. Era muito mais difícil. Hoje em dia, eu acho que a internet facilitou muita coisa. Mas também atrapalhou muita coisa. A gente não pode falar. É o que eu falo. Tem os prós. Tem os prós e os contras. Que nem eu falo, assim. Quando você tem muita fama... Outros tempos. Faz muito sucesso. Você é criticado demais. E você também é elogiado demais. Tem que ter um psicológico muito grande. Para poder lidar com esse tipo de situação. Qual foi a fase que você acha que você realmente falou... Meu Deus. Que você viu que você estava no auge e você supirou. Ou você falou... Não, agora estou... Não existe isso. Você sente quando as coisas começam a andar... As coisas... Não existe do nada. As coisas eu vou te avisando que vão dando errado. As coisas vão acontecendo muito legais, muito boas, muito incrível. Uma coisa que você não imaginou que fosse acontecer na sua vida, porque realmente é surreal. Capa da Rolling Stones. Veja. Capa da Rolling Stones. No Brasil. No Rolling Stones. Não, a Dior mandar para você, para a Mônica Pimentel na RedeTV. Que esse rapazou zombando na Maison Dior. Pediram, mandaram para a RedeTV. Como que a Cristian Dior ficou ofendida com... Ficou ofendida. Depois conseguiram reverter. Sim, causou tanto que as pessoas falam desse personagem até hoje e eu não mato ele nem a pau. Nunca. Mas tinha muito a ver com a minha ambição de vida. E ali, no meio disso tudo... Eu falei, caralho, mas era isso que eu queria. E aí você entende. Hoje eu vendo... Olha o daqui, né? Esse moleque queria ter importância só. Não sei se ele queria ser famoso. Tanto é que quando eu fui fazer show no ápice do Cristian Piora, em Uberaba, na minha cidade, que eu saí... Eu estava preocupado se as pessoas que estudavam comigo na oitava série, na sétima, estavam na plateia. Eu queria impressioná-las. A psique foi para o moleque. Eu falei, Evandro, já foi. Essas pessoas às vezes casaram. Eu queria aquelas pessoas. Tipo um filme americano que... Sabe quando você volta para a cidade? Sim. E aí eu percebi ali que eu não passava de um moleque, de um gay, querendo impressionar a mãe. De Uberaba. Então, por isso que eu falo... Eu prego pouquíssimas coisas. Sabe? Eu falo assim... Que eu prego, mas assim... Tem que tomar muito cuidado quando você cria filhos. Porque a criança... Eu não é idiota. Eu vejo essas brigas de pais com filhos. A criança vê tudo. Absorve tudo. Eu sempre fui criança. Os pais brigando na frente. E no final das contas, quando você começa a cair... Por que eu fui o único do pânico que caiu tanto? Porque eu não tive base familiar. Eu tinha 14 anos. Por exemplo, fazia o que fazia o Carioca? Família. Dona Iudete, Paola. Tudo não tinha família. Eu não. Eram amigos. E a base familiar, ali um pai, uma mãe que te defende, não teve. E quando mexeram nisso, no documentário, fudeu mais ainda. É só você ver a anamnese da pessoa. Que documentário? Hã? O nome do pai. Um dos recordes do pânico, lembra? Por atrás do meu pai, tinha que fazer DNA. No palco não era o cara. Foi horrível. Nossa senhora. Aquilo virou uma chave que eu enlouqueci. Porque eu era um usuário de drogas. Você usava drogas com 29 anos de idade, amor. Não fumei maconha na adolescência. Você usou tarde até. Eu não usei nada na adolescência. A vida era fazer balé, teatro, trabalhar e trepar. Nada. Eu não bebia. A primeira vez que eu bebi foi no Rio de Janeiro. Eu tinha 25 anos. E um chifre. Tomei três caipirinhas. Nunca fui de beber. Eu fui usar êxtase com 29 anos. Um jovem caretérrimo. E aí... Não soube lidar com a fama. Não é isso. É que assim... Você erra. Quando você erra na sua família, você erra naquele núcleo. Quando você... A Galiceu fala sobre isso. Você erra publicamente, você erra pra todo mundo. Você termina o namoro, você termina... Era muita coisa. E gay. Você pega uma coisa... Ó, a gente tem aqui muitos aspectos bizarros. Porque você pega um gay em 2007. Ele fica famoso, sozinho, expulso de casa. E joga ele pra fama. O auge. Ele é o produto. Ele tem que dar certo. E a empresa Pânico trabalha muito bem. Então, assim... O Emílio foi muito ético o tempo todo. Mas cadê a mãe? Cadê o pai? Não tinha isso. Eram amigos. E os amigos eram de balada. Mas eu tenho amigos verdadeiros até hoje. Todos nós passamos por isso. Com certeza. Só que a pressão em cima de mim foi muito maior. Porque também teve uma hora que meus amigos não estavam mais comigo. Por quê? A fama faz isso com você. Eu sempre gostei de ficar no meio do povo. Então, a bicha que era The Week, tirava a camisa, que queria ficar no meio dos amigos, fazendo palhaçada, beijando o povo. A fama tirou isso. Ficou chato sair comigo. Porque eu estava dançando com você. Ai, Cristian, eu tirei uma foto derretido, moído. Uma óculos foto. Então, não era mais divertido sair comigo. Eu não era mais o Evandrinho. Que fervia, que ria, que achava óculos no chão, que mijava no balcão. Eu era o cara famoso. Isso começou a atrapalhar minhas relações. E eu tentei segurar o máximo que eu podia, meus amigos. Mas ninguém estava esperando todo aquele burro. Então, eu comecei a trabalhar muito. Comecei a faltar em aniversários. E quando eu chegava de... Estava casado ainda com o Gabriel. Então, isso me segurava muito. Quando eu meti o pé no Gabriel, me deve ter uma grana até hoje, inclusive. Que eu paguei o intercâmbio dele. E ele fala que... Enfim, deixa quieto. Pode pôr essa parte, meu cu. E aí... É quando vem assim... E agora, para onde eu vou? Você está longe dos seus amigos, que é a sua família. Porque você blindou, mano. Você é famoso. Você pode ir ali que... Não tem um dia nessa vida que eu não tenha que tirar foto ou falar sobre o pânico. Faz parte do meu cotidiano. Na minha vida. Que eu tirei foto. Não tem jeito. É real. E aí... Cadê pai? Cadê mãe? Cadê primo? Base familiar é tudo. Eu percebo várias situações também. Sim. Gente, filho não é bosta. Você não pode de qualquer jeito no mundo. Prepara esse filho. O que você vai ensinar para ele? O que você vai dar de educação, senso moral, responsa? Porra! Vou ter um filho não é assim. Deveria ter cursos para o homem entender a mulher. O que é mulher, gente? Mulher é esse bicho aqui, cíclico. E pá, pá, pá. E sangra. Aqui, tudo. E a mulher... Então, eu estou com TPM. Então, eu não sei o que é isso. Estou com TPM? Nossa, irritadíssima. Eu fico estressada, irritada. Vontade de gritar com todo mundo. O ser humano não se conhece. Sim, verdade. Por exemplo, tem coisas que a Cláudia Zeri faz e fala assim... Evandro, é mulher. Ela vai tomar conta disso da filha, da maquiagem, do marido. Quando você entende que é o universo feminino... Você imagina, você se coloca no lugar do universo feminino, você tem empatia. Aí eu olho para o marido dela também. Porra, mas ele fez isso. Trabalhou que nem um louco até a... Tal, não sei o que está levando as crianças. Você vê o lado do homem também. E aí você vê o lado de todo mundo. Isso é maravilhoso. Porque aí você começa a trabalhar em uma coisa chamada meio termo. Que para pessoas como eu, é muito difícil ter o tal do meio termo. Eu não sou um cara meio termo. Eu posso trabalhar razão e inteligência, mas eu não sou meio termo. Tem que brigar para ter meio termo. É o 880. É, mas tem um caminho até o 880, né? O 8 aqui, o 80 tem o 16, até chegar. E é muito difícil quando você é criado nesse nível de excelência. Mas hoje em dia eu sei, eu entendo processos. É difícil. Eu entendo talvez... Eu entendo que talvez não funcionou, não por mim, mas pela competência ou vontade do outro. Que nem tudo é sobre mim. Então você vai aprendendo isso na marra. Quando você é jovem, você é terrível. Mas... E você ficou anos no pânico com o Christian Pion. 11 anos. Foram anos. Não, e uma rotina louca. Porque segunda era o dia de folga, mas segunda eu aproveitava para gravar Missão Impossível na rádio com a Lígia Mendes. E aí, eu também, eu sou... Eu abri meu YouTube em 2010. Então eu tinha que gravar para o YouTube, nem monetizava ainda. E viajava com a peça. Escrevia na G Magazine, tinha uma coluna. E também tinha uma coluna no Yahoo. E tinha uma coluna no Vírgula. Era muita coisa que eu fazia. E aí, como é que você aguentava a saúde, essas coisas? Eu achava divertido. Você achava... Não tinha burnout. Não existia essa palavra, esse termo, burnout. Não tinha isso. A minha geração, os 80, 90, a gente era... Eles chamam de IUPs, né? Faça-se o primeiro milhão antes dos 30 anos. Então eu estava nisso. Geração Madonna. E ninguém te apresenta um bom advogado, um bom investidor, um bom contador. Você vai na marra. Você vai pescando gente. Você vai pelo afeto. Você não tem o olhar clínico ainda. Você não é cafetão ainda de saber. Essa puta vale, essa puta não. Esse puta vale, essa puta não. Entendeu? Por isso que... Eu não dou minha sabedoria para qualquer pessoa. Porque inteligência você... Ideia você troca, inteligência você faz. Mas sabedoria me custou muita coisa. Então, quando eu estou sábio com alguém, é porque eu confio plenamente nessa pessoa. Não dou minha sabedoria para qualquer pessoa. Pérolas que eu tenho em mim, não dou. Porque me custou muito. E me custa até hoje. A sabedoria, ela está aqui, ó. Tem o esperto, que a maioria, né? O esperto é limitado. Que ele trabalha para o inteligente. Aí tem o sábio, que tem a ver com vivência. E a sabedoria tem a ver com o quanto você está disposto a pagar e viver para ter essa experiência. Todo sábio é um corajoso. Porque ele topou. Ele passou por isso. As coisas que eu falo, ou que eu... As coisas que eu falo, é que eu vivenciei essas coisas. Ninguém ouviu dizer... Foi experiência, foi aprendizado. Nossa, o que eu sei de coisas... Isso tudo que você está falando. Eu sou uma caixa de Pandora. Eu sei muita coisa. De bastidores. E eu não comento. Porque eu entendo a natureza humana. Cara, eu já deixei de entrevistar a pessoa. Uma coisa que eu aprendi com os anos é entender a pessoa como ela é. Ela é assim, não vai mudar. Não adianta eu fazer. Ou você aceita ou não. Você estava na parte de uma festa, vinha um ator da Globo, estava chapado. Eu estava no bom dia. Evandrinho, Cristian. Eu falei, a gente se fala amanhã. Por que eu precisava desse ator no dia seguinte? Então, eu entendi que eu era dependente desse cara. Então, eu sempre... O teatro me trouxe essa ética da escada de precisar do outro. Então, eu... Eu lembro quando eu cheguei no Pânico e acharam muito estranho. Porque o produtor veio pegar minha mala. Eu falei, tá me enganado a minha mala. Por quê? Eu carreguei e falei, isso aí. Eu faço musculação. Eu pego minha mala. Para que isso? Estudou rádio e TV para segurar mala de artista. Eu trouxe essa ética. Então, eu chegava na rádio. Tinha que ir todo dia. Tinha que saber o nome das pessoas. Fazia o fuá, fazia bagunça, brincava com todo mundo. Não era a atitude da época. Falava com todo mundo. Eu saia com... Muita gente era esnobe, né? Tratava as pessoas com... Ignorava. E era aqui. Mas eu vim com o ética de teatro. Fiquei muito amigo dos editores, dos redatores. Eu sou amigo desse pessoal até hoje. Fiz tanto TCC na minha vida. Que eu ia naquela... Aí em Morumbi, pelo amor de Deus. Minha filha fazia vontade de lá. Fiz muitas coisas lá. Ela fazia delinária. Gente! Eu era o mais... E eu era o mais carente, né? Porque eu não tinha família. Quando chegava a época de... Natal. Matéria de mães. Ou pais. Eu falava, puta, de novo isso. Mas foi bom que depois eu me aproximei bem da minha mãe. A gente se entendeu pra cacete. Ai, que bom. Mano, antes da minha mãe... Eu tive os dez últimos anos perfeitos com a minha mãe. Tinha dia que a gente se trancava naquele apartamento da Augusta. Há cinco dias eu e minha mãe trancados. Ela veio morar com você? Ela veio morar com você? Ela vinha de Minas. Porque o meu irmão não deixa... Meu irmão é ciumentíssimo. Ah. Eu saí de casa filho único. Certo. Gay. Minha mãe casou com o meu padrasto. Meu irmão é gay. Eu tenho uma irmã travesti. Somos três gays. Caramba. Tipo Pepe Neném, assim. São duas irmãs, assim. Não. Eu, Evandro Gay, Francisco Gay, Marcos Vinícius, Rafaela Colucci. Três gays. Caramba. Ela é travesti. Então eu tragava a minha mãe. A gente ficava vendo o Grey's Anatomy, American Horror History, pedia comida. Não deixava a minha mãe sair pra nada. A gente tentava recuperar o tempo perdido. Então, por isso que eu falo que família, a base familiar é muito importante pra tudo. Nesse mundo, a gente compra uma ideia de que eu sou independente. Eu isso, eu aquilo. Você é resultado de pessoas. E quando que você resolveu que você falou assim, puta, fodeu. Preciso me internar, entrei em drogas, em êxtase e tudo mais. Porque foi 2012. E você resolveu se cuidar, porque é difícil aceitar. Não, foram várias coisas que chegaram a isso. Foi assim. A Andréia, minha primeira assessora, apareceu com câncer, bem quando eu rompi com ela. Ah. De... Ela tinha uma relação abusiva comigo. Tá? E eu falava, Andréia, não tenha só eu como artista. Vá atrás de outros. Eu não quero ser o único artista. Ela ficou dependente. O Álvaro, meu melhor amigo, também estava com câncer. Ele morreu nesse ano. O Léo, meu namorado da época, me traia com o melhor amigo dele na cama, na minha cama, em casa, na Augusta, enquanto eu viajava trabalhando. Me apareceu, nesse mesmo tempo, um processo de londrina de um show que eu fiz e cheguei atrasado, que a Andréia não me cobriu juridicamente. E também apareceu uma dívida imensa com a Receita Federal, cagada do meu contador. Então, assim, imagina. O Álvaro, que Deus o tenha, morreu. Você devendo milhões sem saber? Mano, não sei. Sua amiga também? Doente? E a pressão? A gente estava mudando de rede de TV para a Band e inventaram esse documentário que eu topei fazer com meu pai. Ah, mano. A minha psicóloga falou assim, Evandro, não tinha como você se dar bem. Olha aqui, ela falou assim, vou contar a história. Ela fez isso passo a passo comigo, eu lembro até hoje. Ela falou assim, você explodiu, garoto. Não ia ter como você segurar a onda. Não ia ter como você segurar a onda. Olha quanta gente você estava cuidando, fazendo. Como é que você ia conseguir tudo isso? Não é... Ela falou assim, você demorou até demais. Demorou. Não, com a sua idade, eu fiquei besta. Você fala que a primeira vez que você usou a onda na sua vida foi com 29 anos. 25 anos com uma bebida. Eu com 14 anos, 13 anos, eu estava tomando pinga na padaria. Amor, eu... Gente. Eu estava na rua. Treinou. Sim. Você teve uma cabeça muito foda. Você teve uma cabeça muito boa. Eu fui emocional. Antes de tudo isso, seu emocional. Muita oração? Não sei se você já tinha religião na época ou não. Não, foi por simples. Porque tudo isso ajuda a pessoa. Eu descobri que eu gosto de família. Então, eu preciso de ambientes que tenham crianças, briga de família, quem vai lavar louça. Eu preciso... Esse cotidiano é necessário para o meu equilíbrio. Eu não consigo mais morar sozinho. Eu sou um cara que eu não consigo mais viver só. Como eu morava. Se bem que tinha muita gente, mas assim, eu preciso de gente do meu lado. Eu sou um ser social. Então, isso é uma das coisas que eu descobri. Eu não gosto de ficar sozinha. Gosto de gente. Eu também gosto de gente. Eu não gosto de ficar sozinha também. Não, eu até gosto. Lá em casa tem três meninas, três cachorros, dois gatos, um rato e um marido. Então, assim, tem sempre um monte de gente lá em casa e eu estou acostumada. Eu quero ver quando elas casarem, saírem assim, ó. Eu tenho muitas mães. Viajarem. Eu tenho mães, eu tenho pais, eu tenho irmãos, eu tenho brothers. E eu vou facilmente para esse papel de irmão. Eu vou facilmente para esse papel de filho. Eu reconheço a maternidade em alguns amigos. Eu reconheço a maternidade em outros amigos. Eu reconheço o irmão em outros amigos. E eu não tenho o menor problema com isso mais. E é muito gostoso que você fica puto quando alguém faz alguma coisa com essa pessoa que você vai lá e quebra. Porque eu sou um barraqueiro mesmo. Não me segurem. Porque você fala assim, eu amo alguém. Eu amo pessoas, eu me preocupo. Mexeu com ele, mexeu comigo. E isso te dá um sentimento de ser humano que é muito bom. Que o ápice de fama, ele... É que as pessoas não têm ideia como era naquela época. Porque, assim, era muito forte aquilo tudo. Cara, eu lembro que eu estava... Uma das cenas... Sabe o que é você ser famoso? Famosô, famoso. Ali eu tive uma noção. Eu tive várias, mas, assim... Cara, eu estava 10 da manhã na fila do Museu d'Orsay, em Paris. Um gelo que só. A gente tinha em dezembro, né? Inverno europeu. Eu, Andrezinho, meu ex-Gabriel. Todo mundo capuçado. Que eu queria ver umas telas do Toulouse Lotré, que eu sou fã. Cara, você está lá na fila do museu, os caras fazendo a dança do Siri. Te reconhecem. Isso é você. Isso é ser famoso. Verdade. Então, ali você fala assim, meu Deus. E o pânico trouxe isso. E graças a Deus trouxe isso. Então, é um nível muito grande. Porque, ó. É só você fazer a conta. 11 anos no ar. É, tirando o pânico, né? E aí você tem cátio, tem fazenda, ratinho. Então, quem tinha 10 anos hoje, quem tinha 20, tem 30. Eu faço parte de uma geração. Faz. Eu vou precisar, gente. Tem que morrer três gerações para eu ser esquecido. Se eu for esquecido. Acho que não. Eu tenho que dar vários pulos de gato. Então, assim. Outro dia eu estava na freguesia do O, onde eu moro. Uma molecada dizendo. Tio, você é famoso. Você é do pânico. Falei, quantos anos você tem, moleque? Eu disse assim, garoto, sabe o que eu sou? Porque o pai assistiu pânico. E agora ele vê pela internet. Então, quando você percebe essa responsabilidade do que falar, né? Eu sou muito preocupado no que passar, no que falar. Eu odeio burris. É muito para um cara que saiu de Uberaba querendo ser famoso. Então, que eu me dei bem. Mas, quando eu vejo toda essa história, eu fico muito grato. Porque eu acho que é uma vida interessante. Vida interessante, sem sofrimento, não existe. Verdade. Entendeu? Cara, assim, se Deus falasse assim, ó, acabou agora. Falei, putz, estou no lucro. Verdade. É verdade. Eu não tenho o que reclamar. Eu acho também a mesma coisa. Que a gente, quando chega no fundo do poço, que a gente acha que está no fundo do poço, no fundo do poço... Tem riquezas. Você cresce espiritualmente, você cresce de todas as formas. O fundo do poço é interessantíssimo. Sim. É muito legal, porque o fundo do poço, o fundo do poço é radical, porque você vai ver pessoas pequenas que te apoiam e pessoas muito grandes te apoiando. As medianas somem. Quando você está no fundo do poço, vai ter sempre uma pessoa que você nem imagina te estendendo a mão grandiosa e uma pequena. E aí, você tem que, esse fundo do poço, passar ele para você vir blindado. Você conhece mais as pessoas. A gente sabe quando a gente está indo bem na vida, quando os interesseiros começam... É que eu sou de um tempo que o interesseiro era interessante, né? Hoje, eles são muito bobos, gratuitos. Mas você fala, mano, eu estou indo bem na fita. Por quê? Olha quem me ligou. É sempre isso. Porque os fortes se reconhecem. O verdadeiro ser humano forte, seguro, se reconhece. Então, assim, se eu pego alguém melhor do que eu, o que eu faço? Põe alguém melhor do que eu, do meu lado. Deixa o outro brilhar. Porque ele tem... Eu não tenho o que o outro tem. Eu acho o máximo isso. A gente dá oportunidade para as pessoas. Eu não quero gente pequena do meu lado. Eu também não quero. Eu quero é para um game, gente burro. Eu também, é a mesma coisa. Não! Eu quero que as pessoas cresçam e eu quero crescer. E eu quero que as pessoas cresçam também. E se eu puder levar elas comigo, vem, vamos fazer. Ah, fulano nem tem seguidores. Ciclano não sei o que lá. E daí? Mas ela é talentosa, ela é boa. Fudida, não sei o que lá. Eu vou lá e pego para participar de umas coisas pequenas que eu estou fazendo, que vão do jeito segredo. Ah, mas ele... Eu amo gente talentosa. Eu amo gente inteligente. Eu amo. Eu não tenho esse problema. Eu sei o meu valor. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sei. Eu durmo comigo, gente. Eu durmo comigo. Eu acordo comigo. Eu cago comigo. Eu sei quem eu sou. Então, se eu sei quem eu sou, o outro... É tão bom você poder falar assim, que do caramba, esse cara que talentoso. Gente, é tão bom. Porque aí que você consegue crescer como ser humano. Não é tipo, ah, eu sou o melhor. Melhor em quê? Me põe na frente do médico. Ele me deixa pelado. Eu tenho uma inteligência na minha área. Uma coisa geral. Mas, assim, tudo mundo é especial ou interessante. A questão é que as pessoas não querem ser interessantes. Elas querem ser... Elas querem lacrar ou serem incríveis. Mas, assim, o interessante é tão legal. Porque você erra, você... E não estende a mão, né? É. Eu achei caridade estender a mão. É muita coisa. A gente tem que saber fazer também, né? Caridade estender a mão. Porque, senão, você sabe que o pessoal abusa. Não é? É que é difícil você apostar em pessoas. Porque, se aposta em alguém... Falar em aposta... Evolution Brasil.club. Como é que é? Evolution Brasil.club. Mas, assim... Chique térrimo. Aqui, ó. Aqui, ó. A telinha. Tem o que falar do nosso patrocinador. Evolution Brasil.club. Chique térrimo. Adoro o cassino. E o Evandro Santo é... Olha, ele faz vários vídeos. Várias coisas legais. E brinca também. E gosta do Evolution. Fala a verdade. Evolution é foda. A minha cartolinha, eu adoro. Quando eu não falo, eu fico pé da vida. Você me manda... O que que tem hoje? Eu quero saber. Eu quero ir lá. Eu vou chamar meus amigos. Eu vou brincar. Porque eu vou não sei o que lá. Amanhã tem... Não, tem 10 mil. Vou ter uma sala minha. Na sala de bingo. Vai ter sua sala. Eu já te falei. Vamos montar sua sala com o teu usuário e senha? Com o teu... Meus amigos e eu. Com o teu link. Olha, eu já te falei isso. Diz comigo. Eu falo, gente, pra vocês. Evolution. www.evolutionbrasil.club.club. É o nosso patrocinador aqui do podcast. E vou dizer uma coisa pra vocês. Quer brincar? Quer se divertir? Bora pro Evolution. E tá sim de gente se divertindo pra caramba. Quer trabalhar com a gente? Me chama Inbox. E bora trabalhar no online. Que o online é o futuro. O online não para, não é verdade? Sabe que eu tive um sonho de ter essa online? Um dia eu fazia online em Ouro Preto. Outra coisa. Bom, né? Onde é que eu mori? Ah, Portugal. O online... Isso aqui... Isso aqui. Eu não quero falar besteira. Isso é uma arma. Mas isso aqui é uma... É uma arma. Eu falo sobre isso. É uma arma. Isso aqui me tira de dias difíceis. Muito. Isso aqui, mano. Me tira. Isso aqui me dá música. Se eu não coloco música de manhã, eu sou um merda. Música, pessoas. Isso aqui me dá. Tem dia que eu não acordo incrível. Aí, de repente, uma Moncleiton, uma Mônica. Pessoas que eu amo. Uma Rita, psicanalista. Uma Cláudia Zane. Me dá um oi. Eu acordo. Isso aqui também é vida. Agora eu vou te perguntar uma coisa pra gente já encerrando o programa, que já tá dando nosso time. Não quero ir embora, psicanalista. Eu também não quero ir embora. Tanta coisa pra conversar com você. Pelo amor de Deus. Só que eu queria saber uma coisa. Algum arrependimento na televisão? Tipo, a Fazenda. Gostou de participar? Gostou? Amor a Fazenda? Aquilo é um tesão de fazer. Sério? Nossa, que delícia. Gente, como é que eu consigo ficar trancado sem internet, sem nada? Pixão, fui internado há quantas vezes. Fui pra uma Fazenda pra mim, mas... Verdade, verdade. Fui preparar disso, irmão. Sabe, você é com vacas, ainda que eu amo bicho. Eu adoro bicho. Eu adoro bicho. Uma bicha criada com... Não tem arrependimento sem vida de Ivano Santos. Cara, tem. Claro que eu tenho. Mas eu tenho medo de falar que eu tenho arrependimento. Eu gosto daquele filme feito borboleta, né? Com a Stone Country. Também gosto. Eu tenho medo de mudar uma vírgula e não tá aqui agora. Exatamente. Porque eu acho que tudo foi válido. Até porque eu sou comediante. Então eu trabalho com erros. Então, o que é uma merda pra mim é ouro. Eu sou muito humanista. Então pode ser uma... Por exemplo, por que eu voltei pro humor? Pessoas filhas da puta, calhordas, me colocaram no humor de volta. Passaram situações péssimas, horríveis. Mas o que me trouxeram aqui? Será que foi tão ruim assim esses demônios? Não. Então eu não consigo achar... Até aquele pinto pequeno, mole, com fimose. Ai, meu Deus. Olha o pinto. Que goza aquela aguinha de arroz. Feio. Com pentelho fedido. Ave Maria. Valeu a pena. Alguma coisa. Até pra fazer uma piada. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Nada foi perdido. Ah, eu adomei falar com você. Eu vou pensar isso, gente. Adorei falar com você no primeiro bafão da Bocão. Adorei. Vai ser sucesso de público e crítica. Vai ser sucesso. Vai ter. Anunciantes, estamos aqui, hein? Bocão. Você que tem aquele batom maravilhoso. Bocão. Canecas maravilhosas. Você da pizza aqui. Bocão. Já temos o Evolution Brasil. Você que tem aquela pousada. Bocão. Oh, meu Deus. Bocão. Você que tem uma linha fitness. Bocão. O que mais a gente anuncia? Ah, eu tenho que fazer linha fitness. Eu tenho que emagrecer. Eu tô fazendo academia. Voltei, tá? Depois a gente conversa mais em box. Não, a gente conversa sempre. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero ser, assim... Minha linda. É, eu fiz hoje, hein? É transada. Então, gente, é isso. Gente, valeu. Muito obrigada, Evandro Santo. Aqui, ó. Cristian Piore. Vai voltar aqui no programa, porque eu preciso que você conte mais. Volta semana quinta. Eu amei, eu amei. Você volta. De parte dois. Promete que você volta. Pode fazer fofoca. Ah! Você vai ter que fazer... Ó o seu fofão. Ó o seu fofão. Fala no mal. Ai, a gente podia fazer, né? Um negócio assim, a gente chama mais alguém pra gente dar uma trocaiada. A gente tem um lugar. A gente faz fofoca. Vamos embora. Vamos ver ver. Vamos criar. É o futuro. Meu Deus do céu, adorei. Estou solteiro. Ah! Mentira. É outubro. Solteiro sim, sozinho nunca, né? É que eu tô... Posso falar uma besteira? Ai, meu Deus. É que eu tô na fila do SUS da prega-rei. Quando eu conseguir o transplante da prega-rei, eu começo a namorar alguém. Eu não sei o que é prega-rei. Ela não pescou, né? Ó. Estou na fila do SUS. Hã? Esperando a prega-rei. O que é uma prega-rei? Ai, gente, não sei. Transplante prega. Ah, você vai fazer o transplante, porque você não tem mais. Essa é a piada. É isso, gente. Gente, beijo. Tchau. Bafão da bocão.